Muito animado, muito feliz de estar aqui. Primeiramente, muito obrigado para os organizadores desse evento. Esse evento é incrível. Isso é... Obrigado, Bruno! Eu espero, primeiramente, que ninguém esteja incomodado com esse protesto contra Gregório. Eu conheço o Gregório há muito tempo, estou sempre falando, porque você está sempre provocando pessoas assim. Espero que o dia vai chegar quando ele se acalme um pouco, mas até hoje não. Por causa disso, tem pessoas aqui. Mas, na realidade, acho que isso está mostrando o que o jornalismo pode fazer neste país. Porque, até agora, até agora, tem um faxão muito poderoso neste país. O Sr. Eduardo e a coisa que era muito grande, eu acho que estou fazendo coisas com consequências muito graves neste país. Sem transcrição nenhuma. Até agora, até agora, o jornalismo faz isso. Nós levamos transparência para as pessoas mais poderosas do dia inteiro. Eu quero um parágrafo que acho que é muito importante.